Olá, meus nobres amigos, queridos e membros do canal Spoke Houses Casas Assombradas. Hoje está caindo uma tempestade. Foi o dia inteiro, assim, caindo um maremoto. Estou tentando gravar, por quê? Porque já acabou a luz duas vezes e até desligou o vídeo aqui, eu tive que achar o ponto novamente, não é mesmo? Infelizmente, quando chove aqui em casa, o trovão, dá um trovão, a câmera desliga, tá? Até porque essa câmera, ela fica conectada na tomada. As baterias, elas não têm uma qualidade tão boa assim e não perduram o tempo de gravação. Então, eu tenho um cabo que conecta a câmera na Tomades. Mas vamos lá, hoje nós vamos continuar a análise do Clóvis, que fez lá a evocação do El Diablo. Nós já explicamos a vocês o conceito de diabo na primeira parte do vídeo, o que é, como surgem os conceitos, qual literatura legal para que vocês possam entender e compreender melhor essa figura mitológica criada pela Igreja Apostólica Romana e depois passa a transitar nas ramificações da Ortodoxa e das Neopentecostais. Ela não é uma figura que transita em outras religiões, pois eles têm uma ressignificação do conceito de mal, tá? Então, obviamente, o mal, ele está intrinsecamente ligado ao próprio ser humano, é o ser humano que faz o mal, que comete o mal. Somos nós a própria natureza dual da coisa. Outras religiões trazem muito mais esclarecimento, uma vez que o cristianismo, então, ele busca explorar mais a imagem de um mal externo para que as pessoas paguem, então, o dízimo, a igreja, fazer com que a igreja, então, proteja as almas daqueles que doam grana. Quer uma prova legal disso? Antigamente, nas igrejas da Idade Média, você vai perceber que existiam túmulos, túmulos reais, de mármore com anjos, com um monte de coisa, dentro da própria igreja. Nós não estamos falando, por exemplo, de túmulos de padres, pastores, ou ministros, bispos e tudo mais, que muitas vezes ficam ali no subsolo. Na igreja da Sé, por exemplo, lá no subsolo temos, pelo que eu sei, tem um cemitério lá, o São Bento tem lá, o lugar onde são enterrados, então, aqueles que são devotos e vivem enclausurados ali no monastério de São Bento. Mas quando você, então, vai estudar história, você percebe que aqueles túmulos, na verdade, eram pessoas da elite, pessoas que pagaram para que a igreja protegesse a sua alma no pós-morte, para que o demônio não fosse aquele que arrastaria, então, tais consciências ao inferno, mesmo com todos os pecados da elite. história é muito legal, vai estudar, querido, tá? Isso significa, então, que a pruropina rolava solta naquela época, tá? Então assista a primeira parte, que é bem legal, a gente já identificou dois obsessores, e a gente vai continuar, então, analisando o vídeo procuráveis para ver até onde vai. Ah, mas antes eu preciso pegar o sal. O sal. Como no ritual, pessoal, não estava falando nada, sei lá, sal fino, até mesmo sal grosso, eu vou usar o sal. Sal grosso é aquele sal que é mais agressivo? Rapaz, esse sal é grosso. É o que normalmente eu uso, que é o sal grosso, né, mano? Enfim, está aqui. Eu tenho um salzinho justamente para usar nos rituais e fazer nas coisas. Ele tem um pote específico para os rituales. Esse é um profissional da mandinga. O cara tem... O cara tem um pote específico escrito sal. Ele devia colocar lá, sal consagrado contra o diabo. Ele devia colocar o adesivo, sal consagrado contra o diabo. Não, eu acho legal o cara ter o kit específico e tudo, tudo montado para fazer as lendas, as histórias. Eu acho legal. Acho que o cara mostra que ele está tecnicamente ali preparado, né? Nossa, mano, eu não estou tranquilo, mas, mano, dá um... Dá um cagaço, velho. Olha lá, a criatura está cá. Caralho, mano. Sei lá, não vai já. Eu vou posicionar a câmera aqui e o jeito que eu consiga... Deixa eu mexer no meu ventilador aqui. Acho que eu vou posicionar aqui. Calma aí. Som ambiente. Ó, o ser está aqui, ó. O outro, ele fica aqui. Eu quero ver quem vai limpar essa bagunça depois. Será que ele usa o mesmo sal de novo? Ele coloca no pote e usa de novo? Ou ele descarta? Essa é uma excelente pergunta. Não vai dar, hein? Vai com calma aí. Tá, isso aqui é uma crendice popular a respeito do sal, tá? Obviamente, isso... Cientificamente, não existe uma comprovação real que o sal tenha propriedades espirituais. Bem como os espíritos não sabem o que é o sal. Então, o espírito, ele vai olhar e vai falar... Sujou aqui, meu. Ele não sabe o que é. Ele entra no mesmo critério, por exemplo, da cruz. Você vê, por exemplo, os pastores ou padres com a cruz apontando para o demônio e tudo mais. Não significa nada para o mundo espiritual. Nenhum objeto desses que são considerados dentro de crendices populares, mágicos, eles não têm nenhuma propriedade mágica. O que eu acho engraçado é que você vê a igreja usando cruz, usando o véu deles lá, eu nem lembro mais, a batina do padre, ou mesmo a água benta. Eles colocam isso como símbolos de poderes mágicos sobre o mal. Não, o mal nem sabe o que é isso, tá? Lembrando, o mal nada mais é do que a própria natureza do indivíduo. E a natureza do indivíduo não teme uma cruz. Até porque quando a pessoa morre e ela é jogada ao mundo espiritual, veja, ele atravessa a parede, pô. A consciência do cara trafega livremente por qualquer lugar. Ele consegue agir contra o indivíduo. Você acha que uma cruz vai ter poder contra um cara, uma consciência que transita livremente, sobretudo, que transpassa as pessoas, que consegue ficar observando os indivíduos no seu ir e vir? Não, é mesmo que eu jogar água benta, né? Você vai ver o espírito tomando água benta e fala, porra, mano, olha meu corpo de ectoplasma, mano. Você sujou. Olha isso, eu tô imundo, mano. Pô, não. Nem chega, nem... O espírito só vai ficar olhando falando, aí, sujou o chão aí, cara. Tá? Então é só uma crendice. Tá, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Mas para a hora estão... Não quer ficar olhando. Se não, são para vocês. O círculo está aberto. Tá vendo ali, ó? O círculo está totalmente perfeito ali, ó. Não tem nenhuma... Perfeito no sentido de... De abertura, você tá ali. Ah, nossa, eu tô ofegante, cara, nesse ritual. Não sei por quê. Tá calor pra caramba. Tô morrendo de calor aqui. Então, teoricamente, se... Uma pessoa poderia ficar em pé, né? Se não tivesse o abajur, né? Tá. A gente tá levando em consideração que não tem o abajur, e o abajur vai ficar no círculo, né? Eu acredito que seja isso, no sentido de ritual. E tá molhado aqui, porque eu passei um pano, porque a cachorra fez xixi aqui. Cachorras sempre são os problemas. Veja, eu usava uma cadeira, tá? Não usava um abajur, eu usava uma cadeira. Por que que eu tinha que colocar uma cadeira? Pro espírito sentar? Não, porque eu utilizava como um gatilho, um cristal específico consagrado e programado dentro de técnicas chinesas para poder atrair consciências. Eu aprendi isso com chineses. Então, quando você faz essa consagração, a consciência específica que você quer atrair, ela se mantém, então, próxima àquele objeto. Mas não perdura. Em um dia, dois dias, aquele perde a força e sai. Então, assim, eu aprendi isso com grandes professores chineses. Eu não tirei do cu. Eu realmente aprendi essas programações com grandes professores orientais. Eu paguei para ter esse acesso à informação. Não tirei do cu. Tá? Que tem muita gente que tira do cu as coisas. Então, eu usava a cadeira, colocava lá o cristal, para que as pessoas pudessem ver, então, o cristal. Ficaria melhor, mais fácil. E outra, tinha uma grade em volta, que era para o meu cachorro não entrar. Tinha gente que, infelizmente, inventava idiotices, dizendo que eu colocava uma corda ao redor. Eu não sei de onde ele tirou isso, né? Provavelmente foi a corda, saiu também do... Não. Eu usava só uma proteção em volta para o meu cachorro não entrar ali. Tá? Era para o meu animal de estimação. Só isso. Tá? Hoje, eu posso fazer o testando demo livremente, aqui, na sala, em qualquer lugar, utilizando-se dessas ferramentas. Então, assim, ele está usando a luz para ter, talvez, um centro focal, né? De iluminação, pegando em volta, como se fosse um farol. Beleza. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que aconteça alguma coisa. Enfim, só para dar um... Parecer aqui do ritual. Meu Deus, mano. Que bagulho intenso, né? Deixa eu posicionar vocês aqui de novo. Diabo, aqui te predo. Nesse círculo forte, te mantenho restringido. Diabo, aqui te predo. Nesse círculo forte, te mantenho restringido. Diabo, aqui te predo. Nesse círculo forte, te mantenho restringido. É, temos uma coisa interessante a ser observada. Pensa comigo. Você está comandando uma energia que seria um diabo. O conceito do diabo, então, ele seria o mais denso, o mais forte, o mais agressivo, o ser mais inteligente, o ser mais astuto, de acordo com a mitologia cristã. Ok, quando você faz uma evocação de um ser considerado o causador do mal da humanidade, você espera que pelo menos uma porrada, um tranco, os sons aconteçam na hora que você o evoca. Na hora que, então, você traz esse ser, eu, assim, puta, se ele é considerado o mais forte de todos, eu queria ver as luzes estourando, sei lá, uma puta porrada de vento na janela, terra tremendo, coisas desse tipo. Então, assim, se você está evocando o máximo da energia mais forte, mais agressiva, acredita-se que as evocações, então, seriam capazes de fazer uma deformidade sonora, coisas desse tipo. O clone está super tranquilo. Eu até poderia fazer esse princípio também. Será que se eu fizesse uma evocação do diabo, o que será que aconteceria? Pô, esse é um testando demo muito louco, assim. Mas, obviamente, eu não vou fazer em respeito do clone, porque o clone pode achar que eu estaria, então, copiando o conteúdo dele. Mas, pô, será que se a gente botasse um gás, botasse uma adrenalina, botasse realmente elementos ali, punch, um negócio bem, tipo, assim, fazer um inferno tremer, trazendo todas as consciências consideradas diabólicas? O que será que aconteceria? Mas, de novo, em respeito ao clone, eu não vou fazer, porque ele pode achar que eu estaria copiando o conteúdo dele. Então, beleza. Vamos respeitar o criador de conteúdo, ele está trazendo um conteúdo que ele está evocando o diabo. Mas, seria complicado você fechar o círculo com uma energia tão maléfica dentro. Eu não conseguiria. Porque aí você estaria com um boom de energia tão grande, tão densa dentro do círculo, que, ao tentar fechar, você não conseguiria se aproximar. É só uma coisa minha. Eu estou pensando com os meus botões, na hora que se eu fizesse o testando demo com o diabo, o que aconteceria? Tipo, eu estou refletindo comigo, tá? Comigo. Imaginando como isso aconteceria. Porque esses seres, eles estão parados no lugar observando o clone. Eles não se moveram ainda. Então, eu tenho um aqui. E é curioso, porque o clone continua com pontos fracos expostos. Então, facilmente, qualquer ser poderia se conectar, principalmente ao ponto da família, onde vai envolver a cabeça do fêmur, vai envolver o ponto da coluna, a base da coluna. Então, ele pode vir a ter muitas dores na região da base da coluna e no fêmur, nas pernas. Tá? Porque aqui tem uma exposição maior ao ponto de energia. Outro ponto de energia dele é aqui na região do meio das costas, que envolve as emoções inferiores. Que, às vezes, nós temos tristezas, mágoas, frustrações, decepções. Às vezes, nós apresentamos pontos de depressão, sabe? Acontece. Na vida, todo mundo passa por isso. Então, gera essa abertura maior e facilita com que ele se conecte à fragilidade dele. E ele tem acesso. Esse daqui, não. Esse aqui só observa. Eles não andaram. Seria legal, tipo, jogar esses dois pra dentro deste círculo, pra ver o que aconteceria. Tipo, pô, será que interferiria na luz do abajur? Será que poderia gerar um curto elétrico no abajur pela intensidade da energia que estaria, então, sendo somada? São pontos pra gente discutir que eu acho que é legal, tá? Os seres, eles estão aí. O diabo, na verdade, ele não existe. Ele é uma alegoria criada, mas os obsessores, eles se encontram. Então, ele poderia gerar um efeito bem agressivo, né? Essas duas energias no ambiente. Isso aí seria legal ver. A musiquinha do mal, né? O clone está apreciando o diabo. Que bombarde ele vindo ali. Está estranho, mano, o ambiente, tá ligado? Está um enorme ponto de interrogação. Porque, na verdade, os dois, os seres, estão observando. E nada está dentro do círculo. Nenhuma energia está dentro do círculo. Na verdade, os seres estão ao redor do clone. Esses seres podem gerar um ponto de interrogação. Que é exatamente o que está acontecendo aqui. A gente tem um ponto de interrogação dizendo tem algo no ar. Mas eu não sei o que é. Eu já senti essa energia, mano. Agora o meu... Não é pesado, mas o clima é meio... É um ponto de interrogação. Eu tenho que esperar agora para o círculo de luz, mano. É mesmo? Cinco minutos é grande. Parece um otário aqui, né, velho? Diabo, cadê você? Aí vai aparecer. Estou de férias, Bahamas. Deixe sua mensagem após o sinal. Cara, é muito alto. Estou de férias. Não, o cara vai fazer o teste agora em dezembro para janeiro. Já pode estar de férias. Estou de férias. Tem um bagulho atrás de você. E tem aqui, ó. Este daqui é o mais. Crovis, atrás de você. Aqui é tranquilo, Brody. Está ali, ó. Vai te dar um abraço. Está aqui. Está aqui. Este aqui é tranquilo. Crovis, olha os ombros. É isso que acontece. Olha os ombros. Quando tem aterramento, às vezes, quando tem a oscilação de energia dentro da casa. Normal. Pô, aqui em casa está piscando uma lâmpada também, lá do corredor. Acontece isso. Já estou recebendo 129 volts da tomada. Às vezes acontece mesmo de dar uns picos. Aqui também, de vez em quando, dá umas piscadas. Sei lá. Energia de qualidade aqui no Brasil é punk. É normal acontecer. O coração está muito acelerado. Respira. Respira. Caralho. Respira. Não, não é estática. Não é estática. Não é estática nem foda. Não é estática nem foda. Não acontece. É você já. Geralmente, quando acontece, por exemplo, de muita energia densa. Por exemplo, você já estourou uma lâmpada na sua casa? Tem muita gente que, às vezes, carrega uma energia muito densa. E, quando pega um copo ou uma lâmpada, ela explode na sua mão. E, às vezes, você nem colocou força. É só segurar ele. Bum. Algumas pessoas vão falar que isso é energia estática. É uma energia, sei lá, sua mesmo. A estática do seu corpo, que pode interferir na lâmpada ou num copo. Tudo bem. Mas, também existe aquele conceito de que a pessoa estaria, então, entre aspas, carregada. Quando a gente tem as luzes, uma casa pode sofrer oscilações de lâmpada. Às vezes, a lâmpada com uma qualidade um pouco inferior. Ou, realmente, a distribuição de energia naquele dia não está legal. Já aconteceu aqui na minha casa. Já aconteceu. Já aconteceu. Tá? Eu tenho uma luz aqui no corredor que, de vez em quando, ela pisca. E eu falo, nossa, olha, está me mandando um tchau, né? Tipo, oi, gatinha, tudo bem? Dá uma piscada para mim. Isso acontece. Agora, quando você está, por exemplo, raramente aconteceu comigo. Eu estar fazendo um processo de evocação mesmo, atraindo os seres mais densos, como o Ed Gacy, o próprio Pazuzu, energias, assim, mais agressivas. Já aconteceu, por exemplo, de ter interferências que você consegue pegar no áudio. Então, você começa a escutar interferências estáticas advindas dessas consciências. E o áudio, ele registra. Então, quando você registra isso no áudio, significa que existe alguma coisa que está vibrando. E essa vibração pode gerar um efeito elétrico. Lembrando, seres do mundo espiritual não são eletromagnéticos. As pessoas tiram isso do... Não são seres eletromagnéticos. Não são. Tá? Não são. Novamente, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, são os seres que estão causando essa interferência no abajur? Não existe uma interferência porque antes de ele fazer o experimento, os seres já estavam aí. Então, não tem a possibilidade de causar essa interferência. Veja, ele está já há muito tempo durante esse experimento. Então, no começo, eu já daria para ver a interferência acontecendo na hora que ele evoca. Na hora que ele evocasse e o abajur fizesse, vum, desligasse, eu falaria, ok, factível. Depois de um tempo, aconteceu essa interferência. Não seriam seres do mundo espiritual. Falando por observação, porque eu já testei isso em casa. Então, durante o experimento, se ele gera a densidade de energia, e aí todas as energias vão ali realmente para o núcleo, e o núcleo tem uma luz, há chance realmente de causar, então, essa interferência estática, fazendo com que a luz apagasse ou explodisse. Show! Show! Significa que a conjuração que ele fez funcionou. Pois a densidade de energia se acumulou no centro em que ele estaria projetando a consciência. Se acontece depois, dificilmente, se eu não tivesse uma comprovação de áudio em que a densidade da vibração do ser tivesse aumentado, e ele ficado mais indignado, mais puto com aquilo, mostrado por uma vibração sonora, aí a gente poderia justificar, dizendo, ok, realmente é uma manifestação real. Mas nesse caso, não tem uma manifestação de energia do diabo, só os seres que estão em volta. Olha os cachorros doidos. A trilha sonora que ele bota é pesada, né? Você consegue desligar, Luiz? Ah, mano, isso não é estágio de energia do diabo, né? O Clônia tem uma percepção boa. Ele está aqui. Ele não está aqui. Muito bem. Tá? Como eu falei, ele não... Nada. O sol não vai fazer nada. Não tem nada. 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 O diabo também não existe. Então, não existe nada. Porém, quando você gera a forma pensamento da intenção, que venham as energias consideravelmente, então, ruins, e você espera que o fenômeno aconteça, você gera uma forma pensamento da ideia de que eu quero que aconteça. a intensidade da coisa. O que nós temos aqui não é o diabo. É simplesmente um mero obsessor que está observando. Mas o Clônia sabe que tem alguma coisa ali. Ele percebeu. Foi o que eu falei no começo do vídeo. Nós temos dois obsessores na sala. E, realmente, ele tem essa percepção. O Clônia, ele tem a percepção das coisas. Tá? Só que ele não sabe discernir o que eles são. É normal quando a gente está inserido dentro de um conceito de crença. Por quê? Porque o Clônia, ele trabalha com a Kimbanda agora. Então, os arquétipos que ele vai ver, né, ou vai criar a imagem específica, é da Kimbanda. Então, ele não vai ter o discernimento do que são os seres que não, então, teriam uma forma da Kimbanda. Ele diz, tem alguma coisa, mas eu não sei o que é. Porque a tela mental dele fica viciada junto à Kimbanda. O que é normal. O pessoal da Umbanda fica com a tela viciada, o pessoal do Espiritismo fica com a tela mental viciada, e assim por diante. É igual quando vai uma pessoa no cemitério, que é da Kimbanda, do Candomblé, olha e fala, tem um Exu no cemitério. Aí vai um Espírita. Não, tem um, sei lá, um obsessor no cemitério. Aí vai um tibetano e fala, não, é só um morto. Entende? Eles conseguem ver que existe algo, mas eles vão ver de acordo com a sua régua. É só isso, mas o clone está percebendo. Existe sim, clone. Existe. Está aqui, ele está aqui. Ele não faz isso. Ele só está olhando. Ele não está interferindo. Nenhum deles está interferindo na luz. Olha, eu não sabia que era um videogame isso aqui. Preciso realmente de um videogame em casa. Para mim isso aqui parece aquela centrifugada, um negócio de ar. Parece que vem muita energia, tem a paga. Vem muita energia, apaga, tá ligado? Tá bom. O clone está com medo do bicho aqui. É que vocês não estão aqui, mano. Eu estou com a consciência aí. Ele está com medo desse ser. O bagulhão está ali do círculo. Ele está ali, ó. Do lado do... Sim. Mas não é nada de dar medo. Não, não, não. Isso tem na casa de muitas pessoas. E aí? E aí, brode? É só isso que você consegue fazer, né? Clone. Depois ele te dá uma dedada no cu à noite, quando você estiver dormindo. Aí eu quero só ver. Tu vai acordar gritando, falando, o espírito de um proctologista, tá vendo se eu estou com problema na próstata. Não brinca não, velho. Assim, eu acho que é válido dar um cutuco nos seres do mundo espiritual para dar uma irritadinha, só para ver se o bicho fica um pouco mais nervoso, um pouco mais denso. Mas quando você tem conhecimento daquilo que você está lidando, com quem você está falando. Você não vai chegar para o bad boy da escola e falar, aí, mano, você roubou meu bolo na Maria? Eu vou te dar um chute na canela. Aí o cara que é o bad boy da escola, que repetiu dez vezes a quarta série, ele vai ali e vai, né, queimar o cigarro na tua testa, ele vai te encher o saco, vai te dar um safanão, entendeu? Vai deixar ser preso lá na planta, na árvore. Então, assim, não se brinca com quem a gente não conhece. Então, assim, deixa o bichinho, o bichinho é só um mero obsessor, ele está olhando assim, dizendo, eu, está comigo? Tu está arrumando treta, está comigo? É isso. Nossa, 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 ferrada, Eu abri o círculo lá. Então, novamente, se fosse o diabo, as pessoas nem se aproximariam daí, né? Porque, vamos lá, você está falando com o cara que é, o temeroso da igreja, o cara que, né, faz ali a igreja pedir o dízimo. Então, muito pastor cultua o próprio diabo para conseguir a grana do mês ali. Se tu chega ali no meio da rodinha e vai falar, vou abrir para o diabo passar, rapaz, isso aí vai virar o carnaval, né, de Salvador, vou abrir para o diabo passar. Já começa, vem a bateria, já o diabo passando. Começou. Rapaz, tem que chamar o eletricista para dar uma olhada nessa sua casa. Diabo, aqui eu te liberto. Muito bom. A música é sensacional. Caracolos vai... Da onde ele consegue essas trilhas sonoras, ó? Caracolos, a trilha sonora dele é um espetáculo, velho. Ah, bom. O que é isso? Queimou a lâmpada. Queimou a lâmpada, meu irmão. Queimou. E aqui acabou. Mas vamos lá. De acordo com todos os experimentos que nós realizamos aqui em casa, o testando demo, o fantasma em minha casa, os experimentos que nós fazíamos, né, e de vez em quando ainda fazemos aqui na sala ou aqui nesse quarto com a janela antirruído, alguns fenômenos podem vir a acontecer com as lâmpadas. Não descarto essa possibilidade. Não descarto. Porém, novamente, o diabo, ele não é um ser metafísico real. Ele é simplesmente um ser mitológico criado por uma instituição religiosa com fins lucrativos, porque as pessoas têm tanto medo do diabo que doam muito dinheiro para a igreja para então ter a proteção do padre, do pastor contra esse ser maligno. Ele não existe. Ele não tem constituição física. Isso, claramente, é só uma mitologia. Tá? Ok, basta estudar. Vamos estudar Lawrence Gardner, Gertheisen, Rudolf Bultmann, Mircea Eliade. Vamos estudar livros que trazem, então, o conceito do mal e como ele realmente era visto biblicamente. Então, ele não é real. Então, eu estaria trazendo um ser que não tem uma constituição. Então, ele é só uma mitologia. É a mesma coisa que o Evocator, Odin, Hades. É só uma mitologia. Porém, todos os seres que estão ao redor, dentro da casa do clone, podem vir por curiosidade. Então, ele não estaria evocando o diabo e sim os obsessores. Nenhum deles ficou no círculo. Todos eles ficaram só fora. Significa que nenhum círculo de sal tem a propriedade, então, para atrair os seres ou permanecer esses seres lá dentro. Existem coisas mais fortes a serem utilizadas e aí sim eu tive acesso ao conhecimento de programação de certos cristais específicos para essa finalidade junto com professores chineses. Em uma época da minha vida, eu tive, eu paguei por esse ensinamento, então, eu utilizo cristais programados para atrair seres específicos do mundo espiritual. Então, é como se eu pegasse com uma isca específica, pegasse um peixe que eu quero específico no mar. Tudo bem? Não pegasse qualquer peixe. Então, eu utilizo esses métodos para atrair o que eu quero e na hora que eu resgato então essa consciência, trago para minha casa e começo então a fazer o procedimento para atrair esses seres ou mesmo expurgar, alguns sons são captados, mas lâmpadas, é muito difícil acontecer alterações de luminosidade. É muito difícil, tá? Eu não disse que é impossível, falei que a chance de acontecer é muito pequena porque vai depender muito da intensidade do ser. Leia-se, estou trazendo assassinos, criminosos, pessoas que realmente eram imundas e que aí, então, tem a possibilidade da sua consciência mais enraivecida a causar, então, algum fenômeno de luz, mas é pouca chance, mas sem quase nada de chance, mas eu não descarto essa possibilidade. O que aconteceu na casa do clone não foi espiritual, considerando que o fenômeno do diabo, ele não existe. Então, não teria por que acontecer um fenômeno de alteração da lâmpada causado por seres do mundo espiritual, mas a percepção do clone está correta em apontar e dizer, tem um ser ali do outro lado, ele estava certo sobre a percepção do que estava no ambiente. Sim, ele estava certo. Porém, novamente, alguma coisa aconteceu com a lâmpada, mas não foi um espírito que interferiu. Até porque eu já chamei espíritos aqui em casa e nada de acontecer com a lâmpada aqui no quarto. É muito difícil acontecer. É muito difícil. Muito difícil. Não é impossível. É só muito difícil. Ok? Mas ok, o experimento do cara é legal. Eu gosto quando o clone tenta fazer esses experimentos, tenta trazer realmente a veracidade sobre o conteúdo dele. Eu acho que é assim, cara. É tentativa e erro. Uma hora pode acontecer algo inóspito. uma hora pode acontecer algo que nem ele imagina. Algo acontece. Tá bom? Então é isso. Quero agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares eu, Rodrigo, possa complementar a medicina junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as análises de casas, as limpezas de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas arroba de e-mail ponto com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de donation, Paypal, Seja Membro, Valeu, três encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levada uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder e por último, o nosso site, casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês, vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. e bons sustos a todos nós. e bons sustos a todos nós.